Cara, eu... Teve um pouco tempo atrás, eu falei, mãe, quero trabalhar, quero... Quero conversar, sabe? Ir pra rádio, e podcast, e fazer show. Falei, mãe, eu acho que é o momento certo, sabe? Eu tava me sentindo muito bem pra fazer. E falei, mãe, vamos atrás disso. Ela falou, vamos. E é isso aí. E a gente fez acontecer. Como que era, assim, você chegar na escola, escola inteira, cantando sua música, sabe? Muito bom, eu já cantei no recreio, na escola, o pessoal tudo cantou. Foi muito legal, sabe? Momentos que a gente não esquece nunca. Fala, galera da Rádio Disney, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí hoje com você. Eu sou o Gustavo San, apresentando aqui o podcast Conversas Rádio Disney. Um espaço que a gente tem pra trazer o seu artista preferido pra uma troca de ideia. E, bom, não é novidade, porque você já deve ter visto no título aí com quem que a gente vai trocar uma ideia hoje. Mas ele é um menino talentosíssimo, 16 anos. Mas a gente conheceu ele um pouquinho antes disso. O Brasil inteiro conheceu ele um pouquinho antes disso. Mas 16 anos, já acumula mais de um bilhão de visualizações no seu canal no YouTube. E tá aqui hoje pra gente trocar uma ideia. Tá com um trabalho recente, que a gente vai conversar bastante sobre carreira, vida pessoal, momento atual e muito mais. Tô muito feliz de receber agora. Eu tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Que lugar lindo. É a Disney mesmo. Tô muito feliz de estar aqui. Obrigado. É a magia da Disney. É a magia. Obrigado. Primeira vez que você tá aqui, inclusive. É a primeira vez que eu tô aqui. Que legal, cara. Muito feliz de te receber. Ô, eu tô muito feliz de estar aqui. A gente vai falar sobre muita coisa da sua carreira, sobre o momento atual com astronauta. É isso aí. Porque eu quero falar, inclusive, o Enzo, pra quem não sabe, é filho de um cantor famosíssimo no Brasil, Bruno. E isso, com certeza, tem total ligação, assim, com o início, né? Seu início na música. Sim, sim, sim. Como que isso influenciou pra vocês? Cara, foi muito bom. Meu pai, com certeza, me ajudou muito, principalmente no começo, né? E, assim, principalmente em ver e admirar e seguir o caminho certo, né? Com um gênio, né? Na frente, a gente só vai atrás. Tem muita referência nele, né? É muita referência, muita referência. Eu tenho certeza que ele já deve ter te dado inúmeros e inúmeros conselhos, e até hoje, né? Ou até hoje, sem dúvidas. Você consegue colocar, assim, listar, talvez, um que foi muito decisivo, assim, no momento da sua carreira? Ou até mesmo você como filho também, que ele virou pra você? É, assim, eu acho que a pressa... Um tempo atrás, minha, era bem grande. Pressa de querer fazer tudo. Ele falou, Enzo, é o tempo de Deus. E aí, eu falei, é, realmente não tem como brigar com ele, não. E, assim, eu fiquei. Fiquei de boa na minha, esperei e deu certo. Graças a Deus, é isso aí. Mas era aquela ansiedade boa também, eu creio. É, não, é, ansiedade boa, ansiedade de estar aqui. De fazer acontecer, de dar certo, de ver as coisas acontecendo. É, mas também não adianta, né? Essa pressa, não? Total. Mas, é, tem que esperar. Legal. E você lembra, assim, qual foi o momento de start que talvez você virou pra sua família, ou você virou pra você mesmo e falou assim, eu quero fazer isso, eu quero cantar. Cara, eu... Teve um pouco tempo atrás, eu falei, mãe, quero trabalhar, quero... Quero conversar, sabe? Ir pra rádio, e podcast, e fazer show. Falei, mãe, é, eu acho que é o momento certo, sabe? Eu tava me sentindo muito bem pra fazer. E eu falei, mãe, vamos, vamos atrás disso. Ela falou, vamos. E é isso aí. Foi acontecer. E a gente fez acontecer. Que legal. Qual que foi a sua primeira música, assim, que estourou o Brasil? Meio Caminho Andado, foi a primeira. Meio Caminho Andado. É, foi a primeira. Deu, acho que no YouTube, quase 160, eu acho, milhões. Uau. E foi a primeira. Foi muito diferente pra mim. Eu imagino. É, foi a primeira. E a gente vê o negócio explodindo, o pessoal cantando, e amigos, né? E aí foi pra mim muito diferente, assim. Muito feliz. Você teve uma infância, né? Diferente, assim, até por conta desse sucesso todo, né? Que você teve. Como que era, assim, você chegar na escola, escola inteira cantando só música? Muito bom. Eu já cantei no recreio, na escola. O pessoal tudo cantou. Foi muito legal, sabe? Em momentos que a gente não esquece nunca. Sim, com certeza. Você pensa o tempo todo em música, assim? Tempo inteiro. Tempo todo? Tempo inteiro. Inteiro. Assim, não tem um momento que eu não tô pensando em música. Nossa, e você toca instrumentos também? Toco, toco. E tocando muito. Toco muita guitarra, violão. Então, música o dia inteiro, assim, não para. Uau. Música... Ô, guitarra, violão. Eu toco bateria também. Bateria. Um pouco de piano. Multi-instrumentista. É, tô tentando. Que legal. Mas é isso aí. Tenta tudo. Legal. Recentemente você tava com um clipe Astronauta, né? Que tá no YouTube. Um trabalho lindo. Um clipe muito incrível. O primeiro lançamento do ano. Foi. O primeiro lançamento do ano. Qual que é a importância de Astronauta agora, nessa fase do Enzo de agora? É importante mostrar a mudança, né? A mudança, tanto da aparência, quanto da personalidade musical. Então, acho que foi uma virada de chave pra mim. Não só essa música DVD, né? Que tá vindo por aí mais seis músicas. Foi muito importante, nessa virada de chave ali. Agora, Pai Porquê, também é muito crucial. Pra demonstrar essa maturidade aí. É muito importante pra mim. Você falou de mudança, né? É algo que todo adolescente passa, assim, né? Como que foi essa fase, assim, pra você? Como que você encarou isso? Porque tem a questão da voz, né? Tem a mudança da voz e tudo mais. Muito difícil. Acho que foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira. Se não o momento, né? Porque a voz não saía, assim, não dava certo. Mas, com o tempo, a gente vai sabendo esperar. Que é a fase da espera. E orando e pensando em Deus. Tudo dá certo. Uma hora dá certo. Muito bom. Qual que é o caminho, assim, que você quer trilhar? A partir de agora, assim, qual que é o... O que você quer mostrar com essa nova fase do ex, assim, por tudo que você já passou? Ah, eu quero mostrar um pouco da minha personalidade. Das minhas diversões. Em cada música, em cada roupa, em cada... Em cada melodia, sabe? É mostrar essa mudança aqui. É muito importante nessa fase. E que o pessoal realmente conheça um pouco dessa mudança. Claro. Com certeza. A gente vai conhecer. E já tá conhecendo, na verdade, né? Com astronauta. E falando, voltando aqui, falar de astronauta. É um trabalho que tá recente. Queria que você me falasse por que que essa música te encantou tanto? Se você decidiu que ela fosse a primeira música de trabalho pra esse... Pra esse retorno, podemos dizer assim. No clipe, eu saí, porque assim, eu saí perto de uma escada. E atrás da escada, embaixo, foi onde eu gravei tijolinho por tijolinho. Uau. Então, eu saí de lá e fui pra outro lugar. Então, tem a ver com essa mudança de ir pro... Sair do começo e ir pra outra direção, sabe? Uau. Tem todo um sentido de escada. Tem, tem todo um sentido, né? E eu acho que não só por conta disso. A gente fez o DVD no Rancho por conta disso também, dessa história por trás. Mas é uma música que também é reggae. E foi a primeira música que eu gravei, é reggae. Então, tem a ver com essa letra mais leve. E sabe? Tudo tem um sentido por trás. Muito legal. Você já disse outras vezes que gostaria de explorar outros estilos também, né? Além do sertanejo. Acho que é importante a gente colocar um pouco da nossa personalidade, nosso jeito em toda música, né? Pra sempre se diferenciar e a pessoa entender, né? Então, é claro, o sertanejo é a nossa raiz. Mas é sempre... A gente tá sempre tentando encontrar e pegar referências de artistas, né? Pra somar em tudo isso. Então, a gente pode esperar mais estilos aí pelos próximos tempos. Pode esperar um pop bem country. É, que legal, que legal. Mais artistas também participando de outros estilos. Sim, sim, sim. Que legal. É isso aí. Pegar sempre essas ideias, né? Que ninguém pensa que vai acontecer. Eu acho que é o diferente. Eu pergunto porque, assim, enquanto a gente tá conversando aqui, artista é assim, gente. Eles já têm 20 músicas gravadas com mais 20 artistas, né? Tem algum artista, assim, que você admira muito e que talvez você queira trabalhar? Sim, sim. Eu admiro muito o Luan Santana. Eu acho que ele é um cara fenomenal. Eu tenho um sonho de gravar com ele. Com certeza. Tá dentro das suas inspirações. Sim, 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 sim. Que legal. Você, o que você acostumou a ouvir, Enzo? Cara, eu ouço... A gente abriu sua playlist. Rádio Disney. A gente vai encontrar. Rádio Disney. E eu escuto... Não, eu escuto... Eu escuto... Eu sou bem eclético, né? Eu escuto bastante pop, música nacional, internacional, né? Rock, claro, sertaneja, é óbvio, mas... Cara, eu escuto funk, escuto eletrônico, escuto tudo, sabe? Tá dentro ali... É bom estar dentro de tudo, né? E você acredita que isso, assim, influencia diretamente na sua sonoridade? Opa, demais. A gente sempre tenta pegar um negócio diferente. As músicas e... Sabe? Eu acho que é bem importante. Muito legal. Eu quero falar agora um pouco sobre esse crescimento, né? Que você tá tendo pessoal. Você tá fazendo show, cantando? Cara, eu vou fazer um show agora. Vai fazer um show agora? Vou fazer dia 17 agora, a gente volta aos palcos depois de dois anos. Depois de dois anos, eu imagino que você deve ter muito... Ah, eu tô feliz demais. Com a expectativa lá em cima, né? Nossa, muito feliz, muito feliz. Hoje, agora, não tem ninguém mais feliz que eu no mundo. Que legal. Onde vai ser esse show? Em Palmas. É um evento corporativo. Legal. É bom pra iniciar depois de muito tempo. Mas a ideia agora é só continuar, sabe? A pausa foi necessária por conta da mudança. Mudança mental também. Bem importante a mudança de tudo. De autoconhecimento também. De autoconhecimento. Principalmente também. É bom. É bom a gente ter um tempo pra nos encontrar primeiro. E tava com essa saudade também, né? Eu imagino que você deveria estar super ansioso. Nossa, eu tô feliz demais. Graças a Deus. Tô muito feliz. Que legal. Então, a gente pode esperar em breve aí também. Então, Enzo, no Brasil inteiro, cantando novamente pra gente. Pode esperar, pode esperar. Com certeza. O que você acha que vai ter de diferente, assim, pra esse momento? Porque você já fez muitos shows na sua carreira. Qual que vai ser a principal mudança, assim, que a gente vai conseguir enxergar no Enzo no palco? Cara, eu acho que a principal mudança... Eu sempre tento ser eu mesmo no palco. Eu acho que ser feliz e... É claro que alguns shows eu fiz um pouco inseguro por conta da mudança, né? Que eu tava no meio da mudança vocal. Mas essa felicidade de estar ali... Porque eu não... Eu acho que é não esconder nada. Porque eu não forço, entendeu? É só não esconder. Porque ser feliz no palco eu sempre sou. É fazer o que ama também, né? É fazer o que eu amo. Faz toda a diferença, né? E você tem um olhar mais diretor artístico, digamos assim? Cara, eu sou muito chato em relação a tudo. Os meninos que estão comigo, eles sabem... Cada coisinha eu dou sempre no meu palpite. Às vezes o que eu quero, entende? Ali é... Muda aqui. E, sabe, qualquer coisa. Um store, um... Sabe? Sim. Eu sempre gosto de botar o que eu acho ali. Que legal. O que você opinou, então? Abre pra gente um pouquinho desse processo criativo. Em astronauta, assim. Astronauta... A gente escolheu o lugar, né? Que foi... A gente pensou tudo, né? A história. Por trás de tudo. De a gente realmente iniciar ali, perto do deck. Cara, foi bastante coisinha que a gente lê. Letra, melodia... Cara, a letra da astronauta não foi minha. Certo. Mas o sujeito de cantar, sabe? De lembrar o reggae antigo que eu cantei em 2018. Sim. A gente tentou fazer um negócio mais voltado a isso, sabe? E seu pai te ajuda também nesses processos? Ajuda, ajuda. Com certeza. Me ajuda em tudo. Eu sempre peço opinião pra ele também. Todas as músicas. Qualquer coisa. Eu sempre tô pedindo opinião pros mais velhos, né? Meu pai também... Não dá pra deixar passar essa referência, né? É. E eu vi que recentemente você postou nas redes sociais uma trend ali com o seu pai, né? Do quanto vocês eram parecidos e tudo mais. Se fosse pra listar agora, falando pra quem tá assistindo a gente, qual que seria... Talvez, assim, colocar num ranking, o que você acha que você é mais parecido com ele? Cara, boa pergunta. Eu acho que... Talvez o meu jeito de... De ser, assim, talvez... As pessoas falam que eu não pareço nada com o meu pai. Mas... Acho que o jeito de falar um pouco... De... Sabe? Acho que eu pareço do jeito de falar, assim. Falando, inclusive, do seu pai, você tem a música com ele. Agora, também, recentemente, Pai Porquê, foi um dueto muito bem pensado, assim? Ou aconteceu muito de forma natural? Foi um dueto bem pensado, porque... Pô, a gente... Pelo menos uns dois anos, a gente esperou pra gravar essa música. Uau. É... Foi realmente em espera, porque... Eu queria gravar... Eu sempre quis gravar com o meu pai. Mas a gente sempre deixou rolar, né? Porque... Não adianta eu querer e não vinha a música, né? Uhum. E aí... Chegou a música... Foi rápido. Chegou a música, assim... Sabe? E a gente gravou. Então... Aconteceu muito natural. E ficou maravilhoso, sabe? É um projeto que eu me orgulho bastante. Não, e dá pra ver. No clipe... No clipe... O Bruno se emocionando muito. Você também se emocionando muito. Foi um momento muito marcante, né? Foi um momento muito maravilhoso. Acho que... Não tenho o que falar. É claro que... Meu pai é muito emotivo também. Ele chora pra tudo. Mas... É... Isso aí você... Você não... Não... Não pegou muito dele? Ou não? Você também... Cara, não peguei dele. Tanto é que eu não chorei lá no... Aham. Mas eu tava concentrado pra cantar, né? E assim, é claro, que olhando pra ele... E baita responsa também, né? É... Baita vozeirão na sua frente. Você também tendo que performar. É... Mas assim, é claro que dá vontade de chorar. Tinha que engolir. Mas... Eu pensei muito na voz, né? Eu tem que... Eu tava olhando pra ele pensando... Eu vou ter que cantar agora. Calma aí. Tava... Tava preparando, assim, sabe? Então foi mais tenso, assim. Legal. Você, apesar da pouca idade, tem muitos trabalhos lançados já. É... Qual que é o seu trabalho de maior visualização, assim? Você sabe no YouTube? Foi tijolinho por tijolinho. Eu... Somando tudo, eu não sei. Só sei que... Somando tudo, eu sei que já são mais de um bi. Dois bi. Tijolinho? Dois bi. Ah. Todas as músicas, duas bilhões. É louco. Meu Deus. Mas só tijolinho deve ter pelo menos... Quintos, quatrocentos milhões? Seiscentos milhões, eu acho. Uau. Uau. Que legal. E é a sua favorita, assim, dos trabalhos já lançados? Cara, se o povo acha que é favorita, a gente vai sempre falar. É isso. Mas eu não tenho favorita, não. Não tem. Todas são favoritas, né? Muito bom. É... E você tem muitos trabalhos já lançados. Você planeja continuar com essa frequência? Muito. De lançamento? Muito. É... O que você tem preparado pra gente? A gente, cara... Depois desse DVD, a gente tá pensando mais nos lançamentos, né? Do que vai vir agora, a estratégia. Mas eu tenho vontade de... Acho que o... Não sei se o próximo, mas... Enfim. Do que um tempo, gravar, fazer um DVD com uma estrutura maior, sabe? Que possa receber público. Eu nunca fiz um DVD com o público. Então, acho que isso possa acontecer logo. É algo que tá na sua lista aí. É. De planejamento pelos próximos anos aí. Demais. E como você falou de público agora, como que é a sua interação e... Como que você enxerga seus fãs também, né? Qual que é a importância deles, assim, na sua carreira? Ah, é... É tudo, né? Não tem o que falar. Os fãs são tudo. A gente só tá ali fazendo o que eles gostam e... Fazer a felicidade das pessoas é muito importante, né? As crianças chegam... Influenciar crianças pra mim é uma responsabilidade gigantesca. E que eu levo muito. E agradeço a Deus todos os dias por ter essa oportunidade. E estudar uma forma que eu possa influenciar pro bem. É o mais importante. Claro. E é muito legal porque seus fãs também cresceram junto com você. Muito legal. Tiveram... Muito feliz. Eu me sinto muito velho também. Você também teve. Me sinto velho. Eu te escutava quando eu tinha três anos de idade. E hoje eu tenho vinte. Falei, vixe Maria. Exatamente. Eles passaram pelas mesmas coisas que você comentou. Que passou também e tal. E eu fui muito feliz. É louco. Eles enxergam uma referência em você também, né? Além de música. Embora você falou que pensa em música o tempo todo, né? Mas além de música. O que você gosta de fazer? Quais são os seus hobbies? Cara, eu gosto de avião. Quero fazer a prova pra ser piloto. Que legal. E, cara, futebol. As Olimpíadas agora. É bom demais assistir. Nossa. Não tem nada melhor. Você tá arrasando, né? É, muito bom. Todos os atletas. E você se vê assim, jogando e tal, competindo e tudo mais? Em futebol. É, futebol. O que você gosta? Não. Não é tão bom assim? Cara, eu não sou... Eu jogava bola quando eu tinha dez anos. Assim, eu até tinha pensado em continuar. Assim, pensado porque surgiu a oportunidade de jogar num lugar e aí... Até meu pai perguntou, o que você quer fazer? Eu nem pensei em fazer, né? Sim. Mas assim, que surgiu a oportunidade, surgiu. Eu sempre gostei. E, assim, futebol pra mim, depois da aviação é... Depois da música, depois da aviação... Não, da música nem precisa falar. Depois da música, aviação é o futebol mesmo. Aí vem o futebol, né? Que legal. Eu amo demais. É, Izo, vamos fazer um bate-bola rapidinho aqui? Então, bora. Eu vou falar aqui a frase e aí você pode responder curtinho mesmo com a primeira coisa que vier na sua mente, tá bom? Um ídolo. Meu pai. Uma saudade. Puts, cara, uma saudade. Eu tenho saudade... Eu acho que... Não sei. Voltar a fazer show. Ah, essa saudade eu tenho demais. Eu tenho muita saudade. Eu dei, eu souprei. É. Uma referência musical hoje. Meu pai. Última música que você ouviu. Pai, por quê? Última coisa que você comprou. Uma calça, jeans. Algo que você gosta e ninguém sabe. Eu diria que era aviação. Aviação. Legal. E se você fosse um personagem da Disney? Você... A gente tava conversando, né? É. Sobre o mundo Disney e tudo mais. Você demonstrou gostar bastante desse universo, né? Se fosse um personagem do mundo Disney, qual personagem você seria? Talvez um Mickey. Um Mickey. E se você pudesse compor a trilha sonora de um filme da Disney? Qual filme você escolheria? Nossa, que massa. Eu escolheria... Um filme massa. É, a Disney é incrível, né? Me fala um filme legal. Você gosta mais de animação? Você gosta mais de super-herói? O que você gosta mais? Cara, eu gosto de super-herói também. Super-herói? Cara, eu vou falar o meu favorito. O meu favorito é Pantera Negra. Eu acho incrível. Eu acho incrível. Um e o dois, sensacional. Eu também gosto. Eu acho que eu colocaria Pantera. Pantera. É. Cara, mas sabe onde eu acho que talvez essa música encaixaria bem? Hum? É... Viva a Vida é uma Festa. Hum... Você já ouviu? Já ouviu esse filme? Já, 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 já. Esse filme é incrível, cara. Eu acho que... Eu amo também. Os filmes da Disney sempre tem uma coisa por trás, né? Sim. E o legal é você estudar. Exato, exato. É lindo. Pra mim é maravilhoso. Qualquer música, qualquer filme... Ter a oportunidade, você tá dentro, né? Que legal. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Eu quero muito te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Imagina. Obrigado. Obrigado. Obrigado eu. Tamo junto. Valeu. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado você também que acompanhou a gente nesse bate-papo do Conversas Rádio Disney. Você acompanha esse e outros conversas Rádio Disney também aqui no canal do YouTube e também lá no nosso site, radiodisney.com.br. Valeu e até a próxima.